Rapaziada, firmeza? Então, eu tô editando o vídeo aqui pra vocês Eu achei uns videozinhos antigos que eu tenho aqui De uma CRF 230 2012, eu acho Ela tá... nesse vídeo que vocês vão ver Ela tá com um pistão 2mm, cabeçote, comando preparado, carburador regulado E caixa de ar preparada, beleza? Eu só fiz um videozinho brincando com ela, não mostrei nada demais Eu só achei um videozinho aqui, achei que vocês iam gostar É... brincando, realmente brincando com a moto Eu tava testando porque eu fiz uma preparação diferente no cabeçote Pra aquelas motos que usam em trilha, tem muito subidão É... não perder a força quando ela tá subindo, sabe? Ganhar um torque quando ela tiver caindo o giro Pra ela ficar com um torque maior quando ela cair o giro E você tiver com o punho todo acelerado Então, por isso que eu fiquei acelerando toda hora a moto E empinando Vocês vão ver aí no vídeo como é que é Entendeu? Então, não é nada demais É só mostrar um pouquinho da motinha aí Eu dando uma aceleradinha nela Vou... eu tenho uns videos em pé até Nem era pra postar Eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês Pra fazer... pra mostrar um pouquinho, né? Então, é isso É... se vocês gostar do videozinho Já sabe, deixa aquele like Quem tiver só moto de trilha também Pode entrar em contato Que eu vou... que a gente faz um orçamento Prepara a moto de vocês CRF, Tornado, qualquer tipo de moto Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui É... que vocês vão ver aí a seguir Então, já sabe, deixa aquele like Tamo junto e até os próximos videos, galera Fui Vídeo aqui da CRF Os dutos já foram preparados É... esse duto aqui foi preparado Pra ganhar um pouco mais de torque em baixa Como a moto anda em trilha também Ó, duto de escape Beleza As sed foram aprofundadas, né? Aprofundou por causa do cruzamento do comando Que é um cruzamento... O grau de cruzamento dele é bem grande Então, tem perigo das válvulas se encontrar Foi aprofundadas as válvulas Preparados os dutos, né? Limpeza do cabeçote E a gente vai fazer a montagem do... Do... Cabeçote Com os comandos da Master Sea As válvulas foram assentadas Ó, as válvulas limpinhas Prontas pra montar Beleza Ó, válvula de escape também A gente vai tá fazendo a montagem aqui E mostrando o resultado pra vocês Beleza, galera? Válvula de escape E aí Válvula de escape Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.